O Governo do Estado do Maranhão tem um programa de parceria público-privada para implantar fibra ótica em 6.500 quilômetros, atingindo 100 municípios, trazendo uma inclusão digital para mais de 70% da população maranhense. O edital está em fase de aprovação do Comitê Gestor de PPP e espera-se que até o final do ano ocorra concorrência pública para que a empresa possa fazer a instalação e implantação em até 3 anos, sendo que é uma concessão administrativa por 30 anos, com reversão depois para o Estado da fibra ótica. Como outra política complementar ao Programa Internet para Todos, nós temos o Programa Maranet, no âmbito da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, fruto de um termo de parceria entre o Governo do Maranhão, prefeituras e provedores locais do Maranhão, em que os provedores nos concedem links dedicados de 10 a 20 mega para as principais praças públicas de cerca de 60 cidades do Maranhão. Em troca, o governo garante a publicidade institucional para estes provedores nas suas respectivas áreas regionais de atuação. E, além disso, é importante também, num evento como esse, sublinhar o fato de que o Parque Tecnológico do Maranhão, que está sendo implantado no Centro Histórico de São Luís, a gente está caminhando para se focar na área de Telecom, na área de Centros de IPD em Telecom. Então, vou fazer aqui um grande convite para os interessados para aderirem ao Programa do nosso Parque Tecnológico do Maranhão.